Mãe? Mariana? Que cara é essa? Eu fiz uma besteira. Besteira como? Eu menti. Mentiu? Mas mentiu pra quem? Eu não tô grávida, mãe. O quê? Mariana, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Me perdoa. Será possível que você tenha consciência da gravidade do que você acaba de fazer? Não fica assim, vai. Como é que você quer que eu fique? No momento que eu descubro que você me enganou. Enganou o Romão, enganou seus amigos, enganou todo mundo. Eu não queria fazer isso. Ah, não. De repente você surtou e contou pra todo mundo que tava grávida. Eu tô morta de vergonha. E agora? O que é que você pretende fazer? Eu vou desfazer tudo e vou assumir o meu erro. Desculpa. Como é que você acha que o Romão vai aceitar tudo isso? Ele vai terminar comigo. É um engano seu. Ele já terminou. Como assim? Você tá errada, filha. Esse relacionamento teu com o Romão acabou. Você acha? Quando você disse que estava grávida, eu pensei que esse filho fosse consertar tudo. Mas agora cheguei à conclusão que a coisa não tem mais jeito. Eu não tenho coragem de falar com o Romão. Ah, não? Pois se você não contar pra ele até a noite, quem vai contar pra ele sou eu! Você é o quê? Eu menti. Caramba, Mariana. Caramba, como que você pode fazer uma coisa dessa comigo? Eu tava querendo tanto esse filho. Eu sei disso. Eu fazendo um monte de plano pro nosso futuro enquanto você curtia com a minha cara. Eu não tava curtindo com a sua cara. Eu também tava sofrendo, Romão. Se você soubesse que é sofrimento, você não teria feito isso comigo. Eu tô arrependida. Me perdoa, vai. Como não dá pra te perdoar? Não dá pra te perdoar. Como eu vou encarar os meus amigos agora? Os nossos amigos, Romão. O tempo eles vão esquecer. E você também. Eu não vou esquecer nunca o que você fez comigo. Nunca. Vai sim. Minha mãe tava certa mesmo. O nosso amor já tinha acabado há muito tempo. Você só tava querendo casar comigo por causa do bebê. E eu por causa dessa loucura em casamento. Nem sei porque eu tô sofrendo. Já é o segundo filho que eu perdi meu. Segundo? Já esqueceu do rebate falso da Bela? Só que naquela época... A culpa foi do exame. Porque a Bela era uma garota super legal e ela jamais seria capaz de fazer uma crocodilagem dessa comigo. Eu sei que o que eu fiz foi horrível, mas eu tô tentando consertar. Eu vou embora, eu vou sumir pra sempre, tá bom? Eu... Quem vai sumir sou eu. Eu preciso viajar pra ver se eu... Você bota minha cabeça num lugar. Cara, agora eu tô perdido. E quando eu voltar, se eu voltar, eu não quero ver a tua cara na minha frente. Eu só não quero que você fique com esse ódio de mim. Se você não me perdoar, eu não vou ter mais paz, Romão. Eu sei quanto você tá sofrendo. Eu também tô. Eu... Se eu pudesse voltar o tempo... Você não pode fazer nada. Como você mesma disse... Com o tempo a gente esquece. Então...